Pegue-me No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim? Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde, por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Você Amor Amor Eu não quero ver Você Você bate Pela porta Se fechar Eu só Eu só Me dá o fim O fim Eu não quero ver 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 Eu não quero ver